Outra noite fracassada sem você do lado Tô saindo da voade todo incomodado Tá na cara que não te esqueci Tá saindo a um casal se beijando na rua Até pareceram os dois sentir saudade sua Quase não me conheci Até assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida, foi sua recaída Pelo amor de Deus Esquece Percebe que tá bem melhor do que eu E esse beijo que deu nele cê nunca me deu O último que cê tá fazendo Se vai beijando eu vou bebendo Até assustei Até assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida, foi sua recaída Pelo amor de Deus Esquece Percebe que tá bem melhor do que eu E esse beijo que deu nele cê nunca me deu O último que cê tá fazendo Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu Foi sua recaída Pelo amor de Deus Esquece Percebe que tá bem melhor do que eu E esse beijo que deu nele cê nunca me deu O último que cê tá fazendo Cê vai beijando eu vou bebendo Opa! Cê vai beijando eu vou bebendo